A partir de hoje nós podemos fazer Zenkai no Gohan Super Sayajin 2 Legendas Limitado e ele é um monstro. Com seus status no máximo, o Blast Ataque dele chega a quase 300 mil. Ótima defesa de Strike, 187 mil e Blast Defense de 185 mil, Critical de 5 mil e 300 mil e Life muito alto, 2 milhões e 700 mil. Ele carrega duas cartas de Blast, é da tag Sayajin Híbrido, Son Family e Super Sayajin 2. Apesar dos status altos, o forte dele sempre foi as habilidades únicas e no Zenkai no nível máximo ele fica insano. A Zenkai Ability favorece personagens vermelhos e Son Family, 35% e 40% no ataque e na defesa. A primeira Zenkai Ability oferece Blast Ataque para os Sayajins Híbridos e para Son Family. Feito o primeiro Zenkai, ele já fica muito forte. Ele ganha 40% de dano e 30% na velocidade de recuperar o Ki para cada membro de batalha que foi derrotado. E mais 100% de dano na Ultimate se um aliado Son Family foi derrotado. A segunda habilidade, o custo do Blast é reduzido em menos 5 e esse efeito não pode ser cancelado. Ele ganha defesa contra Regeneration em 20% e esse efeito não pode ser cancelado. Ele ganha 20% a mais de dano toda vez que você usar uma carta de Blast. Ele tem Cover Change com redução de dano em 40% e feito o Cover Change ele ganha 30% a mais de dano no Blast durante 20 segundos. Antes de ver as outras habilidades únicas do Zenkai nível 3 e 6, olha só essa Man Ability. Você compra a Ultimate para fazer o Kamehameha pai e filho, ele restaura 40, 40% do Life senhoras e senhores e 70% do Ki. Ou seja, ele restaura basicamente a metade do Life e fica imune a desvantagem de cores durante 20 segundos se um aliado tiver sido derrotado. 20 counts cara, muito bom. O Vedito vai ter dificuldade para lidar com esse Gohan aqui. Se você conseguir acertar um combo no Vedito com esse carinha e fizer essa Ultimate aqui, vai ser um papel. Você vai derrubar ele muito fácil. Causa um dano massivo de impacto, você ganha mais 50% de dano durante 20 segundos cara. 50% de dano, olha isso. Ele anula a restauração de Life de personagens que chegam a 0 durante 3 counts. Tem Blast e Armor essa Ultimate. Demais, demais. A especial skill cancela atributos de Downgrade e Abnormal Conditions. Se o Life tiver acima de 50%, ele ganha 30% de dano no Blast durante 20 segundos. Se o Life tiver abaixo de 50%, ele ganha 45% de dano no Blast durante 20 segundos. Muito bom. O especial move é o Super Kamehameha. Causa um dano massivo de impacto e Downgrade no oponente. Reduz em 1 a velocidade com que ele compra as cartas durante 20 segundos. Tudo isso que vocês viram funciona no Zenkai 1. Muito, muito forte. Feito o Zenkai nível 3, ele ganha 30% de dano no Blast contra a tag Regeneration. Esse efeito não pode ser cancelado. Se você tiver aliado Sayajins Híbridos ou Son Family, quando ele entra na batalha, ele ganha 30% na velocidade de recuperar o Ki durante 20 segundos e ganha 20% de dano no Blast durante 20 segundos. E a última habilidade a ser desbloqueada no Zenkai nível 6. Quando esse Gohan fica sozinho na partida, os dois aliados são derrotados, ele restaura 20% do Life, ganha mais 30% de dano. Esse efeito não pode ser cancelado. Cancela todos os atributos de Downgrade e Abnormal Conditions que ele tiver sofrido ao longo da partida. E se você tiver guardado a main ability dele para usar nesse momento, você ainda vai restaurar o Life, vai comprar a Ultimate que é muito forte. Cara, você vai fazer um estrago no seu oponente. E tem mais, cara. Tem mais. Isso aqui é impressionante. Toda vez que ele fica de frente a um inimigo, ele restaura 40% do Ki e ganha mais 25% de dano durante 20 segundos. É a mesma habilidade do Goku Super Saiyajin 4. Beleza? Se ele entrou na partida, ele já ganha esse bônus. Se o seu adversário troca de personagem, ele ganha esse bônus de novo. E extremamente forte. É de longe, de longe, o personagem vermelho mais forte do jogo. Eu não sei em qual tier que a Game Press vai colocar ele por conta dos personagens azuis, mas é o personagem vermelho mais forte do jogo com essas habilidades, senhoras e senhores. Esse carinha ficou insano de forte. Tá muito forte. É claro que é um dos Legends limitado mais difíceis de conseguir pegar. O meu só tem duas estrelas. Não posso gastar Zepower dele. Não posso fazer absolutamente nada. A Bandai colocou um banner aqui com ele. Legends Return. Os steps funcionam igual o do Piccolo. A chance de pegá-la é de 0,5% aqui. Mas esses personagens que estão no banner, eu já tenho a maioria aí com bastante estrelas. Não vale a pena gastar cristais aqui pra tentar estrelar esse Gohan. É muito difícil. É mais interessante tentar contar com a sorte aqui no Rush limitado. Ele está no banner. A chance é muito baixa, 0,020%. Mas pelo menos existe uma chance, né? Já que o banner contém personagens e sparkings garantidos. Se você for um sortudo que tem esse carinha na sua conta com 7 estrelas, eu te aconselho a deixar ele no Zenkai no máximo, cara. Sem medo de ser feliz. Principalmente se você é fã do Gohan. Cara, essas habilidades ficaram insanas. Está muito forte. A equipe principal pra você usar é a Son Family. Essa é a formação ideal. Nesse espaço aqui, ó. Eu colocaria o Goku Super Saiyajin com Kaioken aumentado em 10 vezes. Ele é um personagem verde Son Family, tá? Se você quiser colocar o Goku Super Saiyajin 4 Full Power, ele não é Son Family. Ele é Saiyajin. Ele não oferece Z-Hability pro time, tá? Você pode usar esse Goku aqui também. Esse aqui. Ou o Gohan, tá? Mas o ideal é que seja o Goku Super Saiyajin com Kaioken aumentado em 10 vezes, porque ele oferece Z-Hability pro time. E a Zenkai ability desse Gohan aumenta muito os status desse Goku aqui, que é Son Family. O ideal é você colocar o Goku Super Saiyajin Blue, né? Sparking vermelho. Aqui eu não tenho ele, tá? Então eu vou deixar esse aqui que oferece Striker Attack, Strike Defense. E a outra equipe, claro, Saiyajins Híbridos. Eu vejo essa formação aqui, ideal pra vocês usarem. Como ele tem dano de Blast, se você não quiser usar o Trunks, você pode levar aí o Goten. O Goten é mais fraco, mas pelo menos ele também tem uma Legendary Finish, tá? Aí fica a critério de vocês. Outro personagem que recebe Zenkai hoje é o Cell. O meu tem 14 estrelas. Esses são os status dele, antes do Zenkai. E, no máximo, ele fica com esses status. O Blast Attack dele é um pouquinho mais alto do que o Gohan. Ele tem o mesmo Life, ó, 2.700.000. E defesas próximas, um pouco mais baixo, mas defesas altas também. O crítico é mais baixo, 4.000. O Gohan é, de longe, bem mais forte que esse Cell, tá? Olha só, a primeira habilidade única Zenkai dele é 50% de dano de Blast contra Saiyajin e Super Saiyajin. Esse efeito não pode ser cancelado. A segunda habilidade, Zenkai nível 1, quando ele entra na batalha, ele causa Downgrade no inimigo. Ele recebe 30% de dano durante 10 segundos. E aumenta o custo das cartas em mais 5 durante 10 segundos. A Zenkai Ability favorece personagens vermelhos e Regeneration com 40% de ataque e 35% de defesa. A Zenkai Ability oferece Striker Attack para Tag Regeneration em 28%. A Main Habilite você compra a Ultimate, restaura o Ki em 20% e aumenta o dano em 40% durante 20 segundos. A Ultimate causa um dano massivo de impacto. Você tira 100% da defesa de personagens que entram com Cover Change. Tem 30% de chance de causar Feint. A Especial Skill aumenta o dano em 20% durante 15 segundos. Causa Downgrade em todos os inimigos. Eles perdem 50% da restauração do Life durante 30 segundos. O Especial Move é o Super Kamehameha, causa um dano de impacto. E de novo você tira 100% da defesa de personagens que entram com Cover Change. Na minha opinião, os status dele estão bem melhores do que as habilidades únicas. Ao contrário do Gohan, que além dos status, as habilidades dele estão insanas. No Zenkai Nível 3, toda vez que você esquiva com o Cell, você reduz o próximo dano que ele recebe em 20%. Esse efeito não pode ser acumulado e dura até o combo acabar. E você causa Downgrade no inimigo. Ele perde 100% da restauração do Ki durante 3 segundos. E a última habilidade no Zenkai Nível 6. Toda vez que ele entra na batalha, ele restaura o Life em 10%. Você pode ativar esse efeito 3 vezes. Ele ganha 40% de dano durante 15 segundos. E ganha 50% na velocidade de recuperar o Ki durante 15 segundos. Ou seja, o Cell é igual o Demon King Pico. Você tem que desbloquear até pelo menos o Zenkai Nível 6. Para ele ser realmente forte e competitivo. Com o Gohan, isso não acontece. No Zenkai Nível 1, ele já fica insano. Principalmente com a main ability que ele possui. Eu ainda não me decidi se eu vou fazer Zenkai no Cell. Até porque tem esse outro Super Perfect Cell aqui que chegou no jogo recentemente. E eu gostei bastante desse carinha aqui. Achei que ele está bem mais estiloso. Com animações e ataques bem legais. Eu vou me decidir. Se eu fizer Zenkai nesse carinha aqui. Depois eu trago um vídeo jogando com ele. Quem realmente me surpreendeu e me deu vontade de fazer Zenkai foi esse carinha. Mas vai ficar para um outro momento muito distante. Primeiro eu ainda tenho que estrelar ele. E isso não vai ser fácil. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!